O vídeo foi gravado por um cinegrafista amador na rua Jonatas Batista, centro de Teresina. Segundo o dono do carro, o veículo começou a pegar fogo porque ele estava soldando o tanque de gasolina, que estava cheio de combustível. Durante o incêndio, também ocorreu uma explosão. Bombeiros estiveram no local. A população ajudou a apagar o fogo jogando água.